É que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa Olá nação celeste, bora lá para mais um vídeo do canal Unidos pelo Cruzeiro sempre aqui trazendo notícias atualizadas do nosso Cruzeiro Cabuloso mas antes do vídeo nação, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos no canal que possam estar se inscrevendo, deixando aquele like cabuloso no vídeo A notícia nação é que o presidente Sérgio Santos Rodrigues quer discutir com o conselho deliberativo do Cruzeiro a alienação de um imóvel do clube no bairro Santa Amélia, região da Pampulha O intuito do mandatário Celeste é pegar um empréstimo bancário para quitar dívidas na FIFA dando o local como garantia de pagamento Sendo que o objetivo do presidente é sobre as dívidas que estão na FIFA especialmente o do Alhada que já chegou a gerar uma punição para o Cruzeiro perca de 6 pontos no campeonato da Série B onde o clube começará o campeonato com menos 6 negativos e se o Cruzeiro não pagar novamente essa dívida a chance de cair para a Série C é grande na ação então o presidente está buscando novos recursos e um deles é esses imóveis que estão lá sem estar sendo utilizados pelo clube em um documento que o presidente mais o conselho deliberativo o Paulo Pedrosa, o executivo da instituição, solicita que seja convocado uma reunião eles estão convocando uma reunião reunindo todo o conselho para que o assunto seja discutido no dia 3 de agosto no salão nobre do Barro Preto esse imóvel escolhido para alienação bancária na intenção de conseguir um empréstimo é denominado de Campestre 2 e fica em frente ao clube Campestre esse prédio é um anexo do maior espaço social da Raposa e possui mais de um pavimento além de uma garagem ampla com capacidade para algumas centenas de carros nos anos 1990 o prédio era frequentado por sócios do cruzeiro que utilizam mesmo que de forma tímida a área da piscina e lanchonete fechado há vários anos a Campestre 2 funciona atualmente hoje como estacionamento por isso onde o presidente justifica essa alienação desse imóvel é um imóvel que hoje ultimamente está sendo utilizado como estacionamento e com essa pandemia nem está sendo utilizado mais pelo clube e na ação para estar fazendo para alienar um imóvel do cruzeiro exige um procedimento bem burocrático e um deles vem da análise do Conselho Deliberativo do Cruzeiro e o Estatuto do Cruzeiro até aponta que para autorizar uma alienação dessa dos imóveis do clube será precisa uma aprovação de 90% de membros conselheiros do clube na época depois que Wagner Pires de Sá o ex-presidente fez sua renúncia Vitor Medioli que ocupou o cargo naquela época chegou a dizer que a sede Campestre 1 e a Campestre 2 juntas em torno elas valeriam algo em torno de 500 milhões segundo documentos que ele mesmo havia encontrado lá na sede do clube então na ação um valor de dinheiro desse praticamente pagaria quase toda a dívida do cruzeiro a gente sabe que para fazer uma situação dessa igual eu disse precisa de todo o Conselho Deliberativo para votar para ter 90% desse Conselho aprovando e eu como torcedor como você torcedor acredito que seria uma das maiores ideias talvez para o clube sarcir com essas dívidas apesar que perde um imóvel um imóvel que o Cruzeiro nem utiliza mais na ação então na ação é isso aí deixo mais um vídeo para vocês vocês possam ter gostado deixa aquele like cabuloso se gostou ok e para quem ainda não é inscrito se inscreva no canal e ajude a família Unidos pelo Cruzeiro e ajude a família